Fala galera do Integral TV, Matheus Donaire, estou aqui de novo com Rodolfo Pérez Valeu Donaire! Nutricionista esportivo, segundo vídeo no nosso canal já Uma satisfação Prazer ter você aqui Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, hipertrofia Eu acho que é uma coisa que muito... Não sei se é o que mais se busca na academia, talvez o emagrecimento Nós somos dois lados, sem dúvida Mas a pessoa que faz o emagrecimento, depois ela vai querer um pouco de hipertrofia Eu acho que acaba caindo muito Então, eu já vou direto no assunto O quanto a dieta influencia na hipertrofia? Perfeito! Bom, Donaire, quando se fala em hipertrofia, muitas vezes a gente já pensa no fisiculturista Em pessoas com físico muito bem desenvolvido na questão estética Mas acaba sendo muito negligenciado a importância de se ter músculos para a saúde Ainda mais hoje em dia com a população envelhecendo Com certeza a galera aí de casa tem um avô já mais longevo Hoje a longevidade está ficando maior Só que nós precisamos também trabalhar a qualidade dessa longevidade Então na mesma casa, muitas vezes tem lá o garoto de 18 anos, 15 anos de idade Ganhando massa muscular e tal, tomando whey e creatina E nem passa pela cabeça dele que o avô de 70 anos poderia se beneficiar Treinando, tomando whey, tomando creatina Até mais do que o menino ali de 15 anos Então esse ganho de massa muscular, ele deve ser muito mais estimulado do que é atualmente Eu vejo ele ser muito estimulado para a estética Mas pessoal aí de casa, realmente estimulem todos, da família, os amigos, familiares Principalmente o pessoal mais velho, a buscar esse ganho de massa muscular E para alguém de 70 anos, a regra é a mesma para alguém de 15 anos Inclusive, olha só a curiosidade pessoal Alguém com mais idade, alguém idoso, necessita de mais proteínas do que alguém mais jovem E essa é a dificuldade, a importância da suplementação alimentar para o idoso De realmente tomar um whey Que vai ser muito difícil de buscar alimentação Difícil porque o idoso começa a comer menos carne Naturalmente pela questão da mastigação Então só um adendo para vocês verem a importância desse tema Muito além ali da estética que a gente busca tanto ali na academia Para vocês ficarem bem atentos Mas Donário, quando eu falo hipertrofia Eu já, até algo que eu gosto de exemplificar Ganhar massa muscular é igual subir uma escada rolante num shopping center Ao contrário A escada ali está descendo e você tentando subir Ou seja, se você parar, você não vai ficar no mesmo lugar Você vai descer É a mesma coisa, você vai lá, treina muito bem 3, 4 meses E depois fica um mês parado Você vai voltar lá para trás Então, primeiro de tudo, a gente precisa de regularidade Você com esse grande volume Se você quebrar o braço, ficar com o braço engessado o mês A hora que tirar o gesso, vai estar uma gelatina Então a gente precisa manter essa regularidade De treinamento, descanso e nutrição Eu poderia defender como nutricionista Que a dieta é o mais importante para a hipertrofia Mas a dieta, ela vem em terceiro lugar Por incrível que pareça Primeiro lugar, viria descanso Sono Algo muito negligenciado hoje em dia por causa do smartphone O pessoal fica lá, né Pesquisando como ganhar massa muscular de madrugada Ao invés de dormir E está deixando de ganhar Depois, vem o estímulo, exercício físico E na academia também Galera fica lá no smartphone E não vai conseguir gerar demanda Para aí sim, vir a nutrição Para fazer ali esse processo anabólico acontecer O treino degrada A alimentação faz ali esse anabolismo E claro, quando eu falo alimentação Isso entra também a suplementação alimentar em conjunto Então, claro pessoal É fundamental a nutrição no processo de hipertrofia Desde que você tenha descanso Desde que você tenha o seu exercício físico Sendo compatível para esse ganho de massa muscular A gente vê também, Donário As pessoas confundindo tipos de treino para hipertrofia Muitas vezes a pessoa busca uma atividade física Que é super legal e tal Mas querendo ganho de massa muscular Para isso, realmente a musculação tradicional É o principal É imbatível O pessoal me pergunta muito assim Ah, vou fazer alguma arte marcial Vou fazer spinning Ou até o próprio crossfit É muito comum Consigo ter hipertrofia? Você consegue Até pode conseguir Mas nunca similar A musculação clássica É limitado A musculação é a atividade física mais completa Mesmo porque A musculação O cara que pedala Ele faz a musculação O cara que faz o crossfit Ele faz a musculação É a base de todos os esportes O cara que nada Ele faz a musculação Perfeito Então é a base Mas eu achei interessante você falar sobre hipertrofia Para a pessoa que é mais velha Porque se vê muito o contrário As pessoas O que eu também recebo muito é assim Ah, tenho 40 anos 50 anos Consigo obter hipertrofia ainda? Consegue Consegue É mais difícil Mas consegue Após os 35 anos de idade A gente começa naturalmente o processo de envelhecimento Então quanto mais nós vamos ficando mais velhos Vai ficando mais difícil Mas sempre nós teremos benefícios Se o seu avô tem 85 anos Nunca fez musculação Ele teria benefício começando hoje Alguém que desde a adolescência faz musculação Com 85 anos Meu Deus do céu O benefício que essa pessoa Essa pessoa vai ter tido ao longo de toda a sua vida E Donário Eu acho legal aqui aproveitando esse tema Falando aqui diretamente da nutrição Passar aqui alguns degrauzinhos Da importância da nutrição Dentro desse processo de hipertrofia Primeiro pessoal Ingestão calórica Se você ingere menos calorias do que você gasta Você não vai conseguir hipertrofia E pensar que hipertrofia É um processo secundário para o nosso corpo Nosso corpo tem várias outras prioridades Além do ganho de massa Então você precisa ter um organismo Em completo bem estar de funcionamento Para conseguir ter esse processo de hipertrofia Então ingestão calórica Depois você precisa de proteínas Em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso Fracionado em pelo menos 4 refeições do dia Mas de nada vai adiantar Aqui um dos grandes erros Se não tiver carboidrato Então ingestão de carboidrato Pessoal Deve ser fracionado ao longo do dia De acordo com o seu gasto energético Uma dica legal para a galera A nossa formação de glicogênio muscular e hepático Que é a nossa reserva de carboidrato Leva de 4 a 6 horas para acontecer Então a refeição pré-treino Esse é um grande erro da galera Não é uma hora antes do treino Você vai pegar 300 gramas de batata doce Você tem que pensar de 4 a 6 horas antes do treino O que funciona muito bem Em torno de 3, 4 horas antes Fazer uma alimentação mais robusta Aí sim Faz uma mais leve E uma mais leve Próximo do treino Às vezes encaixa muito bem Até um shake Um exemplo bem simples pessoal Arroz e frango ou carne Que seja 4 horas antes Aí uma hora antes Whey, banana Que seja Alguma coisa mais leve Para você não estar ali Durante o treino Fazendo digestão Em vez de estar ali Movimentando seu fluxo sanguíneo Para a região que você precisa Que no caso é a região que você está treinando Depois o carboidrato Lipídio Se você não tem gordura Você vai influenciando A nossa produção hormonal Então você precisa ter uma ingestão De gorduras boas Claro, mesmo comendo carnes magras Você vai ter ali Uma presença de lipídios Mas vai acrescentar Azeite de oliva Abacate Castanhas Então realmente ter esse adendo Com relação a gorduras boas E não vão esquecer pessoal Dos cofatores do metabolismo Vitaminas e sais minerais Tem que comer salada Cara, eu odeio brócolis Mas eu como aquele troço todo dia Porque cara A gente não tem que gostar de tudo Que a gente faz na vida O pessoal fica muito preocupado Com os macronutrientes E não pensa nos micro Mas para a síntese proteica acontecer Nós precisamos aqui Desses cofatores Que são as vitaminas e minerais Claro, hoje nós temos suplementos E que podem ajudar muito Mas eles apenas complementam Essa parte tão importante Porque quando a gente fala De legumes e verduras Principalmente Nós temos compostos bioativos Que vão muito mais além Do que simplesmente as vitaminas e minerais Então são substâncias Que são benéficas A nossa saúde A médio e longo prazo Então como eu disse Meu exemplo do brócolis O pessoal acha que Porque sou nutricionista Eu adoro lá pegar couve-flor Brócolis Não, eu como Porque tem que comer Isso também eu vejo muito Em rede social Essa questão das pessoas Acharem que tudo tem um jeitinho Não, muitas coisas Não tem um jeitinho Tem que ser feito Tem que ser feito Realmente ali gostando ou não Não tem como pular Se existisse uma fórmula secreta A gente já tinha feito Estava melhorado É lógico Agora se você gosta Melhor ainda Se você não gosta Se vira Pô, não quer que seja saudável Quer que caia do céu também tudo Então realmente não vai ser O comprimidinho que vai Vai suprir Vai substituir Ele vai complementar E fechando esses degrauzinhos Água Se você não tem um processo de hidratação Você também não consegue Nossa, clássico Era isso que eu ia falar Hidratação é clássico O quanto a água interfere Por que, Dona Aira Nós precisamos Falando de um músculo bonito Músculo denso Nós precisamos sim De hipertrofia Da fibra muscular Ok Aquele processo que leva Realmente ali Um bom período de tempo Que precisa de uma paciência E etc Mas você precisa de um músculo Bem hidratado Essa hidratação Ela tem dois pontos Água Mas também carboidrato É muito comum A gente observar Mulheres Com aquele abdômen Seco na academia A hora que vira de costa Aquela bunda murcha Por que? É dieta zero Carboidrato Não está ali no limite É um erro que muito atleta Também comete Às vezes em zerar Completamente água Numa finalização E só colocar carboidrato Como às vezes Encher aquele músculo Sem um pouco de água Então às vezes Zera Bate o peso E depois volta A hidratar um pouquinho Ou nem zera mais tanto Exato Então assim Eu conheço atletas Que zeram o carbo Mas que zeram a água A água Mas depois Vai chegando no dia da competição Vai dando uma hidratada Para encher um pouco mais Essa estratégia de zerar água A gente faz mais Esportes de luta Para bater peso Isso ainda no caso do UFC Onde a luta é no dia seguinte Não dá para fazer isso também Quando a luta é na hora É no dia Porque desidratação Afeta a concentração Afeta a memória Tá pessoal Então essa estratégia De cortar água É mais para a luta No fisiculturismo O que geralmente Nós fazemos É uma hipercompensação hídrica Começa ali Uma gestão mais alta Mas depois você não zera Você pode diminuir Mas não zerar E várias vezes também A gente utiliza estratégias Na noite anterior Antes de dormir Ou até no dia da competição De ir aumentando um pouquinho a água Não em grandes quantidades Mas muito mais Até do que as pessoas pensam Às vezes fica lá só dando bolinho Mas aumenta mesmo Às vezes aumentamos mesmo Porque aí outro detalhe Donário De finalização Não existe regra Cada atleta Vai se observando E cada preparação Vai ser diferente Aí a importância realmente De ter ali um coach Do lado De estar olhando Mais água Menos água Mais carboidrato Menos carboidrato Come uma pizza Exato Escutar o seu físico Exatamente Exatamente Porque o drástico Às vezes o atleta Tá comendo lá Muito arroz Muito carbo O que quer que seja Às vezes doce Tá zerando a água E não enche Não enche Não enche E vai só E a digestão também Não funciona Porque você precisa de água Pra Pro seu intestino funcionar Então Eu Muitos erros Eu cometi No início da minha carreira De tentar zerar a água E tinha que bater peso E daí continuava Com a água Depois que eu entendi O quanto a água Era importante Pra esse processo Pro meu corpo Voltar a funcionar Aí eu consegui Eu já colocava físicos bons No palco Mas aí eu consegui Colocar físicos Mais saudáveis No palco Fazer uma apresentação bonita Não tá morto No dia da competição E dá até pra gente Combinar um dia Um vídeo só sobre esse tema Donário Que é um tema Fantástico De finalização Mas eu queria comentar Dois pontos aqui Que pode agregar A galera Principalmente Que tá se preparando Pra uma futura competição É Pra esse período De finalização Onde geralmente Se aumenta a ingestão De carboidrato É importante a presença De enzimas digestivas Né Realmente Porque você vem Num período de restrição De semanas De repente Bum Come bastante carboidrato O que é interessante Nessa fase de compensação Então é interessante Antes das refeições Estar utilizando Enzimas digestivas Tá Então esse é um ponto E outro ponto Aquela frase clássica Do atleta A competição foi sábado Domingo ele acorda Se olha no espelho Caraca Se fosse hoje Eu ganharia Comeu Hidratou Aí além disso Donário Relaxou Um pouco Relaxou Emocional Então a finalização Do atleta O que mais eu vejo De erro É tanta preocupação Se o físico Se o físico vai ficar legal Ou se a hora que vai pintar E a cor da sunga E a cor do biquíni Que fica tão tenso Que não apresenta-se Na melhor forma possível Então já tem que estar Tudo organizado Se você fez uma preparação De 14 semanas Mal feita Não vai ser na última semana Que você vai salvar Se você fez 14 semanas Muito bem Tranquilo Já deu tudo certo Vai relaxar Vai curtir o seu momento Porque o emocional Você faz o que? Você aumenta os níveis de cortisol E o cortisol faz o que? Retenção Então você tem ali Uma retenção absurda No dia da competição Aí no dia seguinte Quando você curtiu Relaxou Você acorda Meu Deus do céu Eu estou fantástico Mas é principalmente Pela questão emocional Não é nem porque errou Ali a quantidade de água De carboidrato É o psicológico Tanto que a gente vê Na categoria master Por exemplo Exato Mas daí foram anos De carreira Então o mais jovem Ele tem que ter Muitas vezes Um coach experiente Para passar Essa tranquilidade Exato Eu vi muito acontecer Disso Por exemplo Hoje a gente tem Muitos atletas Deixando o amador Se tornando profissional E a estreia No profissional Ela é pesada Então você vê ali Demais O atleta está com aquele peso E daí Às vezes semanas antes Estava melhor Porque o estresse Da viagem Já é um grande estresse Você viajar É um grande estresse E hoje eu coloco Mais um estresse Que o atleta Tem que saber lidar Na área Que é a rede social Sim Então é importantíssimo O atleta Ter uma esposa Um esposo Ou quem já está Em um nível mais alto Um assessor mesmo Para cuidar de rede social Na semana A última semana Porque realmente Ele ficar preocupado Em ficar filmando tudo E mostrando tudo Enquanto está na sua preparação Talvez lidar com críticas Porque hoje Ele tem que se isolar Todo mundo é entendedor De bodybuilding Exatamente Hoje Todo mundo entende De palco Todo mundo entende De atleta Tem que ter alguém Para assumir Todas essas dificuldades Até brinco assim Vamos imaginar Você está com um atleta Eu estou com um atleta Dentro de um hotel Pegou fogo no hotel O atleta não pode nem ficar sabendo Eu vou lá E me viro E tal E falo para ele Está tudo bem Não aconteceu nada Está tudo ok A gente não pode gerar estresse Para o atleta Nessa finalização É um esporte Extremamente delicado Onde esses fatores emocionais São tão importantes Quanto a quantidade De carboidrato Que vai comer antes Ou depois Da apresentação em si A gente tem um exemplo De treinador No time Que é o Pacho Esse é fera O Pacho Impressionante O jeito Não que não tenha bons treinadores É aquele que eu tenha Comprado mais próximo Ele é incrível Mas ele é um cara Que eu vejo ele cuidando Dos meninos E pode Vai tomar um tiro Ele entra na frente É esse o treinador Então o pessoal foi Perdeu o mala Ele correu atrás de mala Ficou sem dormir Ele grava Ele faz Alguém no time Tem que se sacrificar Nesse caso Ele tem que ser o treinador A gente teve bons resultados Aí o Gabriel Zancanelli Conseguiu O primeiro clássico A classificar Para o Mr. Olimpo Então O William é incrível O William sim Nossa senhora Impressionante Impressionante Então O quanto Os meninos Foram mudar Para Curitiba Para ter o treinador Mais perto E é o cara Que cuida É o paizão Então faz toda a diferença Não só montar o planejamento Mas você realmente Cuidar ali Do seu atleta E uma Uma questão Para a gente Finalizar esse bate-papo Senão também A gente fica aqui Por muito tempo Quais são os grandes inimigos Da hipertrofia Perfeito Eu destacaria Já de cara Falta de paciência Falta de paciência Sem dúvida alguma Segundo Ficar se comparando Com outros indivíduos Antes de a gente falar Da questão nutricional Ah mas fulano Dane-se o fulano É você Qual ganho Que você teve Cada um Tem as suas dificuldades A sua realidade A sua Seus problemas E etc Falando de nutrição Álcool Álcool realmente É um grande problema Quando o objetivo É a hipertrofia Pode beber Aí eu volto lá Numa historinha Que eu já te contei Em outro vídeo Sobre a maionese Se alguém Toma lá Dois Duas Duas Caipirinhas na semana E o resto é impecável Não vai fazer Grande diferença Mas você ter isso Como uma certa rotina Realmente o álcool Inibe A síndrome de proteica Sem contar que no dia seguinte Você vai atrapalhar O seu sono Que geralmente se bebe À noite As pessoas acham Que o álcool relaxa Para o sono Mas ele prejudica A qualidade do sono Então vai trazendo Uma série de consequências Negativas Que realmente Acaba sendo um grande problema Um grande erro Donaire Principalmente dos mais jovens Eu cometi esse erro Com 16 anos de idade Que é começar a usar Esteroides anabolizantes Antes de você ter atingido O seu potencial máximo Então realmente Você entrar ali Com algo hormonal Deve ser realizado Deve ser realizado Quando você já não tem Mais de onde tirar E pouquíssimas pessoas Fazem isso Eu aguentei até 16 anos Comecei a treinar com 12 4 anos Lá um frango Muito cedo Muito cedo Então se a gente consegue Levar a pessoa Até o limite genético dela Aí realmente Quando entrar Uma parte hormonal Ela conseguiria Dar passos maiores Mas isso também Não significa Que ela vai ter Grandes rendimentos Porque entra a questão Genética dos receptores De cada um Tem gente que pode Tomar um caminhão De esteroide E ó Não muda nada Outros Uma dosezinha desse tamanho Já tem uma resposta Absurda Receptor um pouco melhor Mais genético Exato Então tem esse lado Que a gente volta No primeiro tópico De paciência De realmente ter paciência Para fazer tudo No seu tempo Saber onde quer chegar Qual que é o seu Objetivo final Ah quero realmente Ser um atleta Ah quero ser um atleta Profissional Então já é realmente Traçar a carreira Para isso Claro pode ser Que não chegue Por limitações genéticas Lesão Vários outros fatores Mas você tem que saber Onde quer chegar Dona Aria Eu falo isso muito Para os meus alunos Na pós-graduação No sentido de carreira Você tem que saber Onde você quer chegar Profissionalmente Ah eu quero estar um dia Sentado com o Donaire No canal da Integral Poxa então você tem que saber O que você tem que fazer Para chegar até lá Então realmente Nada é por acaso Seja no ganho de massa muscular Emagrecimento Na carreira profissional No esporte Realmente você sabendo Onde você tem que chegar E falando ainda mais De inimigos Dentro da dieta Diria que a questão Do carboidrato Donaire Hoje Não é também pessoal Para ficar aí Se entupindo De carboidrato Mas essa visão Onde só o carboidrato Engorda Isso está errado O que engorda Pessoal É ingestão calórica Excessiva Então se você Tem uma ingestão calórica Excessiva Por meio de gordura Você vai engordar Até com mais facilidade Metabolicamente falando Do que Se a ingestão calórica For excessiva De carboidrato É que o carboidrato É que o carboidrato Leva a culpa De tudo A pessoa come uma pizza Ah exagerei no carbo Caramba A pizza tem proteína Tem gordura Tem tudo Ah comi uma lasanha Ah comi carbo Não o carbo Ele está levando a culpa De todo mundo Mas ele é nutriente Tão importante Quanto a proteína Nessa busca Pelo ganho de massa muscular Assim como Vitaminas Minerais Hidratação E lipídia Todo um contexto É óbvio que uns Às vezes vão ingerir mais carboidrato Outros menos Mas todos precisam Donário Olha só Eu lembro no início Da minha carreira O que que era clássico Era pré-treino A gente Prescrever maltodextrina E pós-treino Dextrose Whey com dextrose No pós-treino Todo mundo ganhava massa E perdia gordura Dava certo Agora hoje Por questões psicológicas As pessoas teriam medo De tomar maltodextrina Antes do treino Mas se essa maltodextrina Estiver calculada Dentro do plano alimentar Ela vai ser um grande Adendo Na verdade Divinagem de suplemento E por muito tempo O malt era um dos suplementos Mais vendidos Hoje acredito Que deva ter Caído muito Para o público Da musculação E por tempo Ele foi caindo Muito Ficou mais pessoal Da endurance Foi caindo muito E daí você fala Mas tirou o malt O pessoal tem medo De tomar o malt Mas Aí está colocando Docinho Lá no pós-treino E aí Tipo É o malt Exatamente São possibilidades É o malt Aí vamos pensar No indivíduo Que tem mais dificuldade De inger calorias O ectomorfo Pô Uma maltodextrina É fantástica Exato Vamos imaginar Se for para colocar Uma refeição No meio da manhã Ou em um horário Afastado do treino Aí a palatinose Ela é muito interessante Também O próprio oximeise De ter um índice glicêmico Mais baixo De ter uma absorção Mais lenta Agora um pré-treino Com maltodextrina Para muitos casos Acaba sendo fantástico Um intra-treino Um intra-treino Um treino mais prolongado Ou às vezes O treino meio prolongado Às vezes é o metabolismo De um indivíduo Que é muito acelerado Eu uso muito Essa estratégia Também com pessoas Com metabolismo acelerado No maltodextrina Ou durante o treino Qualquer espaço Que der para aumentar A ejeção de calorias É bem-vinda Quando essa pessoa Tem metabolismo acelerado Então aquela história Pessoal É cada caso É um caso Mas esses extremismos Esses modismos Acabam atrapalhando Casos gerais Na verdade Acabam atrapalhando Todo mundo Não é o carboidrato isolado Que vai te engordar E sim É todo um planejamento Alimentar mal feito Que vai te engordar É você tem que ter sua base Onde você está buscando Essa informação Dieta disso Dieta daquilo Vai mudando Vai testando Eu vejo as pessoas Falando Eu testei tal tipo De dieta Mas é o básico Que funciona Os alimentos bons Para ser ingerido Eles são os mesmos Há 20 anos Atraí Exatamente O que aconteceu Donari É uma evolução Dentro da gente Compreender melhor Aquela base É igual a gente falar Batata doce e frango Pô Dá certo Funciona Exato Mas agora A gente pode ter Uma facilidade melhor Nesse planejamento alimentar Do que uma restrição Tão grande Só com esses dois alimentos Arroz branco Arroz integral Arroz parborizado Então tipo Antes era muito arroz integral Hoje você já vê os outros Comendo mais arroz branco Então toda essa Toda essa variedade Eu acho que A ciência vai aparecendo Na prática também O pessoal vai testando E vai vendo Qual o caminho Deve seguir E hoje a internet É muito bom pra isso Porque ela leva a informação Canais como o seu Puxa vida A gente pode ter essa qualidade Se você souber Onde buscar a informação Porque se no passado A gente não tinha informação Hoje a gente tem demais A questão é saber onde encontra Exato Saber porque também Não tem muito conteúdo Bom Antes a gente tinha que buscar Em artigo científico Em curso Hoje na internet Muitas vezes Falo pro pessoal Assim O pessoal que Trabalha na área E tá montando Às vezes um curso Fica até difícil De você saber Porque na internet Você encontra muita coisa De graça Muita 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 informação fácil Então Eu acho que Nosso papo Em saia aqui Eu fico muito feliz De ter você no canal Mais uma vez falando Acho que tem muito A agregar com o pessoal Tá convidado Mais vezes Eu queria soltar Aí um vídeo Eu já vou falar aqui Porque daí a gente Se descompromete Você também não pode fugir Boa, bora Nem eu Uma vez a cada 15 dias Pelo menos Que legal Seria fantástico Fica feliz E Às vezes eu tento Trazer um atuado Junto Sensacional Pra gente fazer Uma mesa redonda Trazer uma Uma experiência diferente Talvez uma Uma visão diferente Acho que conforme For tendo a aceitação Da galera Os comentários A gente pode Trabalhando mais esse quadro Eu quero fazer Um treino com você Então fechado Então tá Então tá fechado Então Numa próxima vinda A gente pode marcar um Um papo E depois pode marcar Sensacional Pode marcar um treino Fechado? Obrigado Prazer Mais uma vez Pessoal Espero ter agregado bastante Foque nos treinos Dieta Suplementação Que vocês chegam lá Galera Gostou desse vídeo Deixe seu curtir Tamo junto Até a próxima Valeu Valeu